A CIDADE NO BRASIL 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 Para fazer uma demonstração e um maravilhoso desfile para vocês E vamos começar agora com o nosso elegante, esbelto, envolvente, bloquinho de nota! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estou aflito por suas mensagens Prometo não poluir o ambiente E agora com vocês, ela Ela que vai modificar a moda sergipana, a moda brasileira e guisar a moda internacional Ela, a estilosa, a envolvente, a maravilhosa SACOLA! Eu sou a sacola reusável Compacta nas lojas de afins Economizo 36 mil sacolas plásticas por ano Por isso Me usa Me abusa Me abusa Que a sua sacola não pode esperar Olha só Eu prometo carregar todas as suas coisinhas Com muito prazer Viu, amor? Abusa Abusa Clambusa E agora com vocês Elas Por último, mas não menos importante A maravilhosa Que vai fazer parte agora da sua mesinha de escritório Ela que vai andar na sua mão pra cima e pra baixo, de corredor a corredor As maravilhosas e sensacionais CANDECA! Eu sou a caneta E a canequinha Reconomizo mais de um milhão de copos plásticos por ano É... Me use pra tomar um cafezinho consciente Use a canequinha Usa meu amor Pode estar chovendo ou pode estar calor Use a canequinha Usa meu amor Pode estar chovendo ou pode estar calor Quer beber água? Quer beber café? Suco? Olha, eu vou matar a sua sede Com um recurso otimizado Vem, meu bem E agora pra encerrar a nossa matéria Vamos entrevistar ele O sensacional servidor do centro Meu senhor, o que o senhor pensa sobre esse projeto Epos? Qual a importância dele? Eu acho maravilhoso Eu acho de extrema importância pra... Pro mundo atual Não é só pro SESC É pro mundo inteiro Palmas pra ele, minha gente! Palmas pra ele! E não se esqueçam Que o projeto Epos convida a todos Pro primeiro momento do projeto Epos Que vai acontecer amanhã Às 15 de março Às 14h30 Aqui no auditório Araújo Madói Aqui no SESC Conto com todos vocês lá, certo? E com vocês! Programa Epos é sustentabilidade 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 Sustentando a natureza Com compromisso e com sensibilidade Programa Epos é sustentabilidade Obrigado! 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 Obrigado!